Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. E salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Piedade de mim, ó Senhor, para o Senhor. Animai, alegrai vosso servo. Pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que me há vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Novos graças com toda minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta Não vos levam em conta, Senhor E salva-me o abismo da vida Concedem-me um sinal E salva-me o abismo da vida Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor Sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre há bem Salva-nos Salvai-nos Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Nosso corpo repouse em sua paz Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a meça eterna As sementes do reino Que hoje lançamos com nosso trabalho Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria